CD Portal Apaixonados por Som Automotivo 2021 Especial de Verão Apoio Portal Batidão Play Music Bateu aqui, virou sucesso Mixagem DJ Omar DJ Omar I wanna be free When I'm begging you for nothing I wanna be free Just again, 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 again Baby, I wanna be free When I'm begging you for nothing Baby, I wanna be free And again, 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 again And again, 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 again Rockin' my own cape A little liar won't behave Steadily burnin' my own grave I'm not feeling that it's all wrong And it's all wrong Without preparation Provide a place to meet No side for any occupation Simply wanna be fantastic I still feel, I still feel I still feel That I wanna be I wanna be free When I'm begging you for nothing I wanna be free And again, 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 again I wanna be free And I'm begging you for nothing I wanna be free And again, 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 oh On the freeway We'll be my way On the freeway I will stay On the freeway I do my thing On the freeway We'll be my way On the freeway I will stay On the freeway I do my thing Parceiros Obitiva vai quem quer Bibcel assistência técnica Batidão play Araguaína som automotivo E garota lava car sex Juju do funk I'm rocking my own cape But a legal life won't behave Steadily burning my own grave I'm not feeling that it's all wrong And it's all wrong Without preparation Provide a place to meet Beside for any occupation Simply wanna be fantastic I still feel I still feel That I wanna be I wanna be free When I'm playing you for nothing I wanna be free And again, 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 again Saveiro Pegador Carretinha Destruição I wanna be free When I'm playing you for nothing I wanna be free Just again, 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 again Portal apaixonados por sum automotivo O portal que faz a diferença I remember how it all started See the war Though the summer was over And by little lives They felt so big then Lonely rations With stars at night And the big black sky And you said to me If you love me They say you love me Then you are mine Hey, come on, darling Stop the hiding Speak to my Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, foi o Portal Batidão Play Music. Bateu aqui, virou sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caixinha Show, Pop Debochada, Caixinha Play, Comitiva Vai Quem Quer, Vip Cell Assistência Técnica, Batidão Play, Araguaína Som Automotivo e Garota Lava Car Sex, Juju do Funk. Contato para show 9984429654. Tchau, tchau. Tchau, tchau. CD Portal Apaixonados por Som Automotivo 2021. Especial de verão, o portal mais top som automotivo. O portal mais top som automotivo, o portal mais top som automotivo. 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 CD Portal Apaixonados por Som Automotivo 2021 O portal mais top som automotivo O melhor conteúdo automotivo é aqui Parceiros F-250 Estremece Megatruck F-250 Rouba-Cena F-250 Explode Saveiro Pegador This could be the end of the world As we know it This could be the end of the world I can show it This could be the end of the world And we know it This could be the end of the world I can show it Especial de verão And turn this thing around You've got to fight for your planet now 2012 is near Don't be afraid And have no fear Change your mind and deserve your planet while you can Music has no nation, there's no caller on Earth's camp It's a doctor's message It's a doctor's message Just let yourself in Just let yourself in Just let yourself in This could be the end of the world As we know it This could be the end of the world I can show it This could be the end of the world As we know it This could be the end of the world This could be the end of the world I can show it I can show it This could be the end of the world As we know it This could be the end of the world This could be the end of the world As we know it Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R. E aí Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Apoio, E aí 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 Se inscreva no canal 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 Parceiros Saveiro Tuk Tuk Caixinha Show Pop Debochada Caixinha Play Comitiva Vai Quem Quer Vipsel Assistência Técnica Batidão Play Araguaína Som Automotivo E Garota Lava Car Sex Juju do Funk Contato para show Nove nove oito quatro quatro dois nove meia cinco quatro CD Portal Apaixonados por som automotivo dois mil e vinte e um Especial de verão Se inscreva no canal Brindon myself to you I don't wanna lose your love I don't wanna lose your love Why don't you touch me Feel it in me I need your love So come me So come me So come me So come me Remember, remember my love is true I will surrender, surrender myself to you I don't wanna lose your love I don't wanna lose your love Why don't you touch me, feel it in me I need your love I don't wanna lose your love I don't wanna lose your love I see the light shining in your eyes I need your love So come in 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 Mixagens DJ Omar And I don't wanna lose your love I don't wanna lose your love I see the light shining in your eyes I need your love Apoio Portal Batidão Play Music Bateu aqui Virou sucesso I drive something like a hundred on the freeway Final destination Final destination Take the fast lane I can feel the rhythm of your beat, babe And I love it And I love it Movie don't stop it I wanna know your name Hey, mommy, dámeme más Only for me Movie don't stop it I wanna feel your taste Hey, mommy, dámeme más Only for me DJ Omar DJ Omar I say I'll be and I'll be and I'll be on your life Kissing you when you drive The road to Monaco And I lay See I'll be and I'll be on your life Every time we're wise But we're with you I, I can break the walls It could be easy A rumble in the cage You won't believe it I can feel the rhythm of your beat, babe And I love it Yeah Movie don't stop it I wanna know your name Hey, mommy, dámeme más Only for me Movie don't stop it I wanna feel your taste Hey, mommy, dámeme más Only for me Especial de verão CD, portal apaixonados por som automotivo 2021 O portal mais top som automotivo O melhor conteúdo automotivo é aqui I say I'll be and 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 I'll be Parceiros, Saveiro Tuk Tuk, Caixinha Show, Pop Debochada, Caixinha Play, Comitiva Vai Quem Quer, Vip Cell Assistência Técnica, Batidão Play, Araguaína Som Automotivo e Garota Lava Car Sex, Juju do Funk. Contato para show 9984429654. CD Portal Apaixonados por Som Automotivo 2021 O Portal Mais Top Som Automotivo O Melhor Conteúdo Automotivo É Aqui O T T T E G O T U T U T I T N I T Í C A T I T O T E T E I T Í C A W I T T Í C A W I T E Especial de verão 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 Are you ready for a clap, oh yeah I'm still in your living, I'm still in your loving Let's be the one to deliver, I don't want to deliver No way Stereo 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 CD Portal Apaixonados por Som Automotivo 2021 O portal mais top som automotivo O melhor conteúdo automotivo é aqui O melhor conteúdo automotivo O melhor conteúdo automotivo Curta a nossa página no Facebook Apaixonados por Som Automotivo O melhor conteúdo automotivo Parceiros, Pop Debochada, Caixinha Play, Comitiva Vai Quem Quer, Vipcel Assistência Técnica, Batidão Play, Araguaína São Automotivo. Parceiros, Pop Debochada, Carlos Sandova Coffin 很 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Dança, alé, alé, alé Ei, alé, alé, alé Let's dance, alé, alé, alé Let's dance, alé, alé, alé Parceiros, F-250 Estremece Megatruck, F-250 Arroba Sena, F-250 Explode, Saveiro Pegador. Carretinha Destruição, Bis Jovem, Caixinha Baé, Bis Treme Terra, Bis Branca de Neve, Bis Estressada, Saveiro Tuk Tuk, Caixinha Show, Pop Debochada, Caixinha Play, Comitiva Vai Quem Quer, Vip Cell Assistência Técnica, Batidão Play, Araguaína Som Automotivo, E Garota Lava Car Sex, Juju do Funk, Contato para Show 9984429654 CD Portal Apaixonados por Som Automotivo 2021 Especial de Verão D.J.I.O.M.A. 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 O site mais atualizado e referenciado pela galera automotiva. Portal Apaixonados por Som Automotivo. O portal mais top do Som Automotivo. Música Parceiros, F-250 Estremece Megatruck, F-250 Arroba Sena, F-250 Explode, Saveiro Pegador Carretinha Destruição, Bis Jovem, Caixinha Baé, Bis Treme Terra, Bis Branca de Neve, Bis Estressada Saveiro Tuk Tuk, Caixinha Show, Pop Debochada, Caixinha Play, Coletiva Vai Quem Quer, Vip Cell Assistência Técnica, Batidão Play, Araguaína Som Automotivo E Garota Lava Car Sex, Juju do Funk, Contato para Show 9984429654 Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. CD, portal apaixonados por som automotivo 2021. Especial de verão. Apoio, portal batidão Play Music. Bateu aqui, virou sucesso. Contato para festas e CDs personalizados. Meia sete, nove, 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 meia três, vinte e cinco, dezoito. DJ Umar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.